Jogando, foda-se! Foi embora Ah, ele que personaliza o Lowrider É Aí tem uns lugares específicos do mapa Volte com seu Lowrider para a garagem de personalização Olha o jeito que vai virar a garagem Meu Deus, velho Caralho Eu nunca tinha parado pra pensar nisso A garagem é completamente diferente E eles nem tem o carro Ai, não é Inter, mano Ah, velho Porra, velho Que ser é essa, velho Que que eu to vendo aqui, velho É shift, hein Rosinha, rosinha Não, o rosa mais claro aquele lá Deu o olho mesmo Estilo o carro do Simpsons Nossa, pode crer Caralho, pode crer, velho É, cara Acho que vou assim, mano O carro dá mais Não, não, dá-lhe um nitro Dá-lhe um nitro Dá-lhe um hidráulico Hidráulico Nitro não vale a pena Vai quebrar essa porra em dois toques Já era Já botou Que pariu, velho Caraca Porra, velho, isso é muito troll, mano E já bateu É, porque o negócio é muito troll Parece que o carro tá de frente Vai abrir e tá de costa O cara é muito gamer, mano O cara acabou de sair da garagem, mano Não aperta enquanto estiver correndo Senão tem o carro vira Então, motinha Ai, cara Será que eu arrumo o carro aqui Ah, não Esse daqui não é o da dança, não Acho Acho que esse daqui é o da Da corrida Vou dar uma arrumada aqui Ah, ele não vai mais ser rosa É corrida? Nossa, ainda ficou uma boa Porra E bateu, mano De novo, cara Tem que ser palhaçado Mano, o negócio fica de cair De saída pra rua, velho Que sacanagem Por que de saída pra rua O tamanho do meu carro, mano Uma lapada, velho Tô sarado, mano Minhas pernas gordas Faz diferença Isso Atropela a polícia Bora, aproveita o horário E vai no... Que isso? Não, pera Vai no... Vai no Big Smoke Vai no Big Smoke Melhor fugir da polícia antes É... Que fugir da polícia Que fugir da polícia Tá aqui o negócio A gente é macho We machos, man Nossa, olha lá Tá Princesa Obrigado Novo motor e pintura PORR A mané que você é PORR Que que tu falou, velho? O cara arrumou o carro e fez a mesma merda, velho Sempre, velho E aí Propeca PEDRO A